Aham, complexo demais O que tem na cabeça é pra desafogar, pra dar descarga Na desgraça do estresse que existe e pesa como carga Eu fui um fardo pesado demais pros pais que tive Mas o saldo foi um bom caldo, pois eu me mantive na linha A vida é rinha até pro mais romântico Que varia entre speed, flow e o cantico de quem Já não aguenta mais com tanta regra Mas eu nunca fui do tipo de moleque que se entrega Um dia vai ter trégua, mas sem mágoa Tô com 40 e a vida passou pelos dedos como água O tempo passou, teve quem parou, mas aqui estou caminhando Joguei com amor, mas só que a dor que me manteve rimando Porque eu nunca fui completo, sou um brinquedo com defeito Imperfeito, completo, que completa as coisas de um jeito Que é complexo demais pra esse mundo Por isso há quem não encontre nexo nesse meu assunto A conexão tá no amor, liberte-se da dor da imperfeição Se a conexão tá no amor, abra o seu coração Me chame pra beber num bar, só pra conversar ou pra jogar conversa fora Lá na mesa de bilhar, pra dar um bisu no céu Ou só pra variar me chame pra fazer um som Porque algo tem que ficar pra ser eterno E mesmo sem o terno de grife, é com o caderno que eu pretendo garantir o meu bife Celebrar e agradecer, vou finalmente entender Que a vitória não tá em vencer, tá em finalmente entender Que eu sou desquebrada, mas deu de muleque, que eu faço do rap o meu ganha-pão Desvio da bala, que vinha da Paula e esse colete era minha oração Nada, minha bala, saí da senzala com vários menores fazendo a contenção Lá de morro, agudo, pisei em Miami, sem acreditar me tornei campeão Vinte anos depois e ainda dou meus tropeço Eu nem sei o preço que ainda tem pra pagar O mundo gira, 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 eu sempre tô no começo Bem feliz porque embeleço sem parar de rimar A conexão tá no amor, liberte-se da dor da imperfeição Se a conexão tá no amor, abra o seu coração A conexão tá no amor, liberte-se da dor da imperfeição Se a conexão tá no amor, abra o seu coração A conexão tá no amor, me ame Liberte-se da dor da imperfeição, reclame Se a conexão tá no amor, me chame A vida é uma poesia, então declame